Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no oficial e eu fui! Siga-nos mais fofoqueiro do Zodíaco, confira o ranking completo agora sem enrolação. Bora para o vídeo! Se você tem um segredo e precisa desabafar com alguém, que tal antes de compartilhar a informação, perguntar para a pessoa qual o signo dela? Isso porque alguns deles são simplesmente língua solta, não conseguem ficar com a boca fechada e geralmente passam a notícia adiante, mesmo sem querer. Para evitar confusões, saiba quais são os signos considerados mais fofoqueiros do Zodíaco. Alguns signos não conseguem se manter calados, seja por ansiedade, falta de atenção ou falta de comprometimento. Algumas pessoas não conseguem segurar a informação e passam para frente aquilo que era para ser um segredo entre poucos, às vezes vai para frente sem querer. E será que nós mesmos sabemos guardar segredos? Veja se seus signos estão entre os mais fofoqueiros e tome cuidado com as características comportamentais de seus melhores amigos e confidentes. Se esse vídeo é o que você procurava, curta, compartilha, se inscreva no canal. O décimo segundo, quer dizer o menos fofoqueiro é Aquário. Com seu estilo solidário, paz e amor, Aquário é o último signo que se envolve com fofocas. Mesmo que saiba sobre várias coisas, não revela tudo de primeira. Na verdade, apenas o fará, isso se for para resolver de vez, conflitos desnecessários. Isso porque esse signo tem uma natureza humanitária e coloca sempre em primeiro lugar a outra pessoa. Aquário é muito humano, então ele não se envolve muito com fofocas. O último da lista é porque ele é muito humanitário. Aquário é desprovido de preconceitos, por isso sabe de muitos burburinhos da sociedade. Os indivíduos que são representados pelo signo de Aquário prezam pela verdade dos fatos e só metem fofoca se for para resolver realmente o problema. Então o signo menos fofoqueiro é Aquário. Quem será o outro signo? Número 11. Touro pode gerar uma grande bagunça, não é? Portanto, o touro quer isso bem longe da sua vida. Na verdade, tudo que possa prejudicar uma boa vivência e tirar seu conforto, este signo evita. E isso apenas muda quando sente que precisa expor uma informação em prol da justiça ou para defender alguém que ama. O touro é acomodado e não gosta de nada que tire você da sua zona de conforto. O que afeta o taurino se sentir-se ameaçado em suas finanças? É, nesse momento ele luta com unhas e dentes para revelar tudo que sabe, principalmente quem são os maus pagadores. Quem será o número 11? É a touro. 12 é Aquário. 10 é Capricórnio. A fofoca vai ajudar no seu trabalho, nos projetos pessoais na carreira? Se não, então não tem qualquer importância para Capricórnio. Durante as conversas pode comentar sobre os acontecimentos da vida dos colegas, mas só das que todo mundo já sabe. Fofoca nas ambições e sem espaço na agenda. Os indivíduos regidos pelo signo Capricórnio não tem tempo para jogar conversa fora. O Capricórnio só se interessa por histórias que podem render estratos profissionais ou social. E em décimo ficou Capricórnio. Número 9. Virgem. Não tem tempo para fofocas, por isso nunca está no meio de uma. Entre os amigos mais próximos, pode exibir seu lado mais tagarela. E até revelar algumas informações exclusivas, mas nunca da vida alheia ou para fazer mal a alguém. O seu sentido do signo de virgem busca perfeição em tudo que executa. A pessoa regita pelo signo de virgem e não gosta de perder tempo com fofocas. No entanto, o seu alto padrão de qualidade não aguenta trabalho mal feito e faz com que a sua natureza comente aos quatro ventos esse tipo de ocorrência. 10. Isso aí, isso que você ouviu. Número 9 foi virgem. Número 8. Peixes. Não é a pessoa que começa a fofoca em geral. Apenas diz o que sabe quando questiona ou prefere ficar longe dessa situação. Porém, tem uma tendência a exagerar as histórias que contam graças à sua criatividade que é enorme. O pisciano é conhecido por sua imaginação fértil e por não estar muito conectado ao mundo ao seu redor. O último signo zodíaco tem a tendência de contar fatos conforme a sua interpretação distorcendo a realidade e criando histórias surreais. Número 8. Ficou peixes. E qual é o seu signo? Deixe nos comentários. Não se esqueça. O signo mais comentado vai ganhar postagem especial. Tá concordando com a lista? Até agora esse vídeo fez sentido pra você? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Seguindo com a lista. Número 7. Escorpião. É um signo que é conhecido pela sua lealdade. Porém, não pise na bola com ele, certo? Ao mesmo tempo que o escorpião tem prazer em ajudar as pessoas, também sente gosto em ver o circo pegar fogo. Apenas é fofoqueiro quando o assunto traz benefícios para ele ou quando ele quer se vingar. A pessoa que pertence ao signo escorpião é investigativa e mordaz. O escorpiano sabe que sempre o que passa secretamente no submundo da sociedade é bom ficar sabendo. Como costuma ter uma atitude defensiva perante o mundo, tem sempre alguma história cabeluda na manga para usar como arma. Então, o número 7 foi escorpião. Se você concorda, deixa o like nesse vídeo. Número 6. Câncer. Se a pessoa magoar esse signo, pode ter certeza que terá algum segredinho exposto. Isso porque câncer sempre leva as coisas para o lado pessoal. E não é de ficar quieto quando se sente atacado. Fora isso, jamais revelará qualquer informação. Apenas um ouvinte das fofocas. Ele não gosta de espalhar. Ele apenas ouve. Será mesmo? Emocional e sensível. O canceriano conta com a memória de elefante. Confidências contadas ao canceriano São guardadas às sete chaves. Assim como situações delicadas que presenciam. No entanto, esse signo, quando magoado com facilidade, Tende a levar tudo para o lado pessoal. Então, o número 6 foi câncer. Você concorda? Deixe o like nesse vídeo. Número 5. Libra. Diferente de Ares, Libra não gosta de entrar em tretas. Muito menos de ser o responsável por elas. Porém, como adora levantar o humor das pessoas, pode usar as fofocas como ferramenta para elevar o astral. Principalmente se for para ajudar um amigo próximo. Fofoca do bem. Libra é paz e amor. Se dedica a manter a harmonia nas suas relações. E que tudo esteja dentro das boas práticas diplomáticas. Se algo pode ameaçar seu bem-estar, o libriano prefere fazer cara de paisagem. Agora, quando a pessoa do signo Libra tem alguma informação que pode levantar a moral do amigo. Ele usa fofoca a seu favor. Número 5. Foi Libra. Número 4. Leão. Leão pode ser um grande fofoqueiro, já que faz tudo para chamar a atenção. Mesmo com nobres de espírito, pode deixar levar pela vaidade, pelo desejo de ter destaque em um grupo de pessoas. Olha, olha, o leonino em quarto lugar. Como gosta de estar no centro do palco, o leonino pode desenvolver-se numa boa fofoca para fazer notar ou estar na boca do povo. Pessoas que são regidas pelo signo Leão têm nobreza de espírito, mas deixam se levar pela vaidade. O quinto signo do zodíaco é criativo de vértice com uma boa história, desde que seja o artista principal. E você concordou que o leão ficou em quarto? Diz nos comentários. Vamos para o top 3 signos mais fofoqueiro do zodíaco. Número 3. Aries. Aries é conhecido por gostar de uma boa treta. Se o ambiente está muito light, ele é capaz de fazer, digamos, um pequeno mexerico polêmico só para ver o circo pegar fogo. Arian também não gosta muito de mimimi. se uma informação confidencial está emperrando de alguma forma a decisão que ele pode tomar, ele passa adiante no impulso para resolver. Olha, olha, hein? Por adorar fazer parte de tretas, o ariano não sente qualquer receio em expor uma informação. E faz isso só para ver o circo pegar fogo. Não é que guarde o que sente, sempre deixa bem claro quando não gosta de uma pessoa. Então, ao saber uma fofoca sobre essa pessoa, logo já passa para frente. Número 3. Ficou com Aries. O que você acha disso? Concorda? Não concorda? Número 2. Sagitário. Graças ao seu jeito animado e sua facilidade em se envolver com as pessoas, talvez Sagitário acabe deixando escapar algum segredinho. Além disso, esse signo gosta bastante de fofocar com os amigos, principalmente durante as viagens que fazem juntos, empolgados, os indivíduos de Sagitário que pertencem ao signo. É muito, muito, muito comunicativo. Tende a ampliar qualquer situação. Muitas vezes, com seu jeitinho brincalhão, nem se dá conta do que fala. O Sagitário também tem alto padrão moral e ético. Se algo não estiver de acordo com suas normas, ele tende a criticar por meio de fuxicos. Rapaz, olha, 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 hein? Então, número 1. Gêmeos. O Geminiano é curioso e quer saber a respeito de tudo. Ele registra facilmente as conversas e o que se passa ao seu redor. Pessoas de Gêmeos têm necessidade de expressar e comunicar o que sabem, passando facilmente a fofoca adiante. Gêmeos não conseguem guardar segredo, exceto quando lhe convém. Gostam de passar a informação para frente e não se incomodem em perder alguns amigos por isso. Tem facilidade em descobrir tudo o que acontece ao seu redor. E você, concorda com a lista? Sim? Não? Deixe nos comentários qual é o seu signo, qual posição ficou o seu signo, se você concorda ou não. Tem algum tempo que a gente possa gravar? Deixe nos comentários. Eu gostaria de ver esse tema ou esse tema, tá bom? Eu sou o astrólogo Maicon e gratidão por ter ficado conosco. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que sua semana seja de muita luz e paz e muito, muito produtiva. Que tudo o que você deseja seja atendido. Pense positivo, você consegue. Eu sou o Maicon. Aquele beijo e eu fui! Agora, um recadinho especial para você que quer ter seu mapa astral em texto e áudio. Isso mesmo que você ouviu. Seu mapa astral lido e falado direto no seu WhatsApp para você ler ou ouvir aonde desejar. Em casa, no trabalho, com os amigos, na academia, escola, em uma viagem ou seja onde desejar. Sou aqui no Signos Love e amo signos. Você tem este serviço inédito no Brasil. O mapa astral é um mergulho em você. Com base na sua data, hora e local de nascimento, a astrologia analisa suas principais características. compreenda o seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções, pessoas e com os desafios da profissão. Aprenda a explorar suas qualidades no dia a dia. O astrólogo Maicon vai ajudar você a responder as principais perguntas tais como Como as pessoas me veem? Qual é a minha principal dificuldade no amor? Como conquistar meus objetivos? Como mudar o padrão dos meus relacionamentos? Como melhorar minha vida amorosa? Gostaria de ter as respostas para estas perguntas? A astrologia pode te ajudar a encontrar os melhores caminhos. O mapa astral fornece informações sobre sua forma de ser, de agir, de sentir, de amar, de conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares, como comportamento familiar, amor, casamento, vocação e projetos futuros. Entenda mais sobre você e analise as suas características com o nosso mapa astral. Você exercita o autoconhecimento e aprende a lidar com suas personalidades, segundo a astrologia. Conheça mais sobre você no amor, sexo e amizade. Mapa astral em texto e áudio direto no seu WhatsApp para ouvir aonde quiser é só aqui. Para mais informações, primeiro link na descrição ou o primeiro comentário desse vídeo tem o link para acessar o nosso site e ter mais informações. Então, o que está esperando para ter seu mapa astral, exclusivo em áudio serviço inédito no Brasil? E para você que ficou até o final, estamos com 50% de desconto somente este mês. Então, não perca tempo. Acesse o link na descrição ou o primeiro comentário do vídeo. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! E aí E aí